Não saia da frente da TV. Próxima segunda, Cavaleiros do Zodíaco 3ª fase está de volta em versão integral. Ceia e seus amigos enfrentando batalhas decisivas antes do confronto definitivo. Cavaleiros do Zodíaco 3ª fase. Reapresentação a partir da próxima segunda, às 10h30 da manhã e às 6h15 da tarde.